Meus amores, vamos fazer uma crepioca rápida aqui para o café da manhã? Aqui eu coloquei um ovo, uma pitadinha de sal, vou bater esse ovo e vou colocar aqui dentro três colheres de tapioca, tá? Eu vou usar essa marca aqui, ó. Vou usar essa. Aqui dentro eu vou colocar três colheres de tapioca, tá? Agora eu vou misturar essa tapioca aqui. Aqui, meus amores, vou colocar uma colher de requeijão cremoso aqui dentro também. Coloquei um fio de óleo aqui, ou pode ser manteiga ou azeite, tá? Coloquei a frigideira no fundo, agora eu vou colocar a mistura. Coloquei para fritar, agora é só deixar fritar, meus amores, daqui a pouco está pronta. Tapioca quase pronta, meus amores, coloquei duas fatias de queijo e uma de presunto. Pitadinha de orégano, virei essa tapioca para fritar do outro lado, desvirei de novo. O lalá, que deliciosa crepe, ó. Olha que delícia isso aqui, meus amores. Eu vou cortar para vocês verem como ficou essa delícia para o café da manhã, para o lanche da tarde. Cortei aqui para vocês verem. Olha que delícia isso aqui, meus amores. Hum! Até a próxima. Se o Senhor Jesus nos conceder, agora eu vou tomar o meu café da manhã. Se o Senhor Jesus nos conceder, agora eu vou tomar o café da manhã.